E a gente começa o Notícias da Massa de hoje falando de um dos eventos mais esperados do ano. O Outubro Rosa Rede Massa SBT Lojas Colombo. Neste domingo, na Arena da Baixada. E é pra lá que nós vamos ao vivo com a repórter Bruna Frenner. Boa noite, Bruna. Seja muito bem-vinda aqui ao Notícias da Massa. E conta pra gente, está quase tudo pronto aí pra domingo? Boa noite, Ana. Boa noite pra você que acompanha o Notícias da Massa. Ai, 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 gente. Está quase tudo pronto. Olha só, aí o Tom Vieira vai mostrar pra gente. O povo está trabalhando, está aqui nos preparativos, mas está quase, quase finalizando. Olha só, a gente consegue ver o palco ali. E que palco pra receber aí 15 artistas. Ana, já pensou? São mais de 8 horas de show. Vários artistas. Vai ter até El Tchan, gente. Você se divertiu com El Tchan? Eu me diverti muito. Paula Fernandes, Roberta Miranda, Lucas Lucco. E um show, um showzaço daqueles pra fechar mesmo com chave de ouro é do Daniel, gente. Mais de uma hora e meia de show do cantor Daniel. Um show completo. E é claro, daqui a pouco a gente volta com mais informações pra falar dos ingressos. Você que ainda não comprou o seu ingresso pro Outubro Rosa, daqui a pouco eu volto trazendo mais informações. E aqui na Arena, quase tudo pronto pro nosso Outubro Rosa, Rede Massa SBT, Lojas Colombo, Ana. Muito obrigada por essas informações. Com certeza vai ficar pra história, hein? Obrigada, Bruna.